Geração Perdida Hippolyte Stein conta que, aos 21 anos, vendo-se eleitor, percebeu que nada sabia do que era bom ou mal para a França, nem das ideologias em disputa na eleição. Absteve-se de votar e começou a estudar o país. Décadas depois, vieram à luz os cinco volumes das Origens da França Contemporânea, um monumento da ciência histórica e um dos livros mais esclarecedores de todos os tempos. O jovem Stein não votou, mas o Stein Maduro ajudou muitas gerações, na França e fora dela, a votar com mais seriedade e conhecimento de causa, sem deixar-se iludir pelas falsas alternativas da propaganda imediata. Saber primeiro para julgar depois é o dever número um do homem responsável, dever que o voto obrigatório, sob a escusa de ensinar, força a desaprender. Stein foi muito lido no Brasil e seu exemplo deu alguns frutos. Entre os que tiveram seu caminho de vida decidido pela influência dele, contou-se o jovem Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele aprendeu com Stein que as coisas podem não ser o que parecem. Como romancista, ele fixou a imagem da ambiguidade constitutiva das atitudes humanas no duelo de personalidades do Major Quaresma com Floriano Peixoto, onde o passagista se revela um profeta e o progressista um ditador tacanho e cego. Mas a mensagem dessa história, ainda que consagrada pelo cinema, não se impregnou na mente das novas gerações. Talvez não venha a fazê-lo nunca, precisamente porque, amputada da ética teiniana da prioridade do saber que lhe serve de moldura, ela se reduz a uma observação casual que pode ser dissolvida numa enxurrada de lugares comuns. Hoje, de fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo e que, em função desse parte pris, não adie para as calendas gregas o dever de perguntar o que é o mundo. Sim. No Brasil, cultura e inteligência são coisas para depois da aposentadoria. Quando todas as decisões estiverem tomadas, quando a massa de seus efeitos tiver se adensado numa torrente irreversível e a existência entrar decisivamente na sua etapa final de declínio, aí o cidadão pensará em adquirir conhecimento. Um conhecimento que, a essa altura, só poderá servir para lhe informar o que deveria ter feito e não fez. Antevendo as dores inúteis do arrependimento tardio, ele então fugirá instintivamente do confronto, abstendo-se de julgar sua vida à luz do que agora sabe. Embalsamado num nicho de diletantismo estético, o conhecimento perderá toda sua força iluminante e transfiguradora, reduzindo-se a um penduricalho inócuo, adorno inofensivo de uma velhice calhorda. Eis onde termina a vida daquele que, na juventude, em vez de esperar até compreender, cedeu à tentação lisonjeira do primeiro convite e se tornou um participante, um transformador do mundo. Eu também caí nessa, mas tive a sorte de minha carreira de transformador do mundo ser detida logo no início por uma chuva de perplexidades paralisantes que me forçaram a largar tudo e a ir para casa pensar. Acossado de perguntas que ultrapassavam minha capacidade de resposta, fui privado, pelo bom Deus, da oportunidade de tentar moldar o mundo à imagem da minha própria idiotice. Mas essa sorte é rara. O Brasil é o país do gênio prematuro, degradado em bobalhão senil logo na primeira curva da maturidade. Quando contemplo esse circo decrépito da revista Bundas, onde cômicos enferrujados se esforçam para repetir as performances de 30 anos atrás, que na sua imaginação esclerosadas se petrificaram em emblemas estereotipados de vida e juventude, quando lendo Caros Amigos vejo homens de cabelos brancos se esfalfando para recuperar sua imagem idealizada de patota juvenil dos anos dourados, não posso deixar de notar que em todas essas pessoas que falam em nome do futuro, o sentimento dominante é a saudade de si mesmas. Não falta a esses indivíduos a consciência de que suas vidas falharam, mas atribuem a culpa aos outros, ao governo militar que impediu sua geração de chegar ao poder. No entanto, a desculpa é falsa, porque, mal ou bem, eles estão no poder. Eram jovens militantes, hoje são deputados, são catedráticos, são escritores de sucesso, são formadores de opinião. Por que, então, lambem com tanta nostalgia e ressentimento as feridas da juventude perdida? É porque foi perdida num sentido muito mais profundo e irremediável que o da mera derrota política. E agora é tarde para voltar atrás. Jornal da Tarde, São Paulo, 3 de agosto de 2000 Olavo de Carvalho